O DJ Luan Gomes O DJ Luan Gomes Faz com o bumbum, bumbum Faz com o bumbum, bumbum No funk ela bate e faz pra que tudo O DJ Luan Gomes Foto no misto ela vende Veste prada, veste feng É caro seu CBM Rebola no BPM Fizou de Ipanema lá pelo Leblão Em Copacabana põe só a Baianas Barra da Tijuca bebe clericou Com as amiga dela que é de Tijuana Quando ela me vê ela se abre Preto pobre veio de Coab No bolso tem MD, mel árabe Se tu tá curtindo deixa o like Também compartilha Talvez você ganha essa pergunta do dia Curte TikTok e 25k no Insta O bumbum explodindo que nem bomba de Hiroshima Faz com o bumbum, bumbum Faz com o bumbum, bumbum Faz com o bumbum, bumbum No funk ela bate e faz placa e tudum Faz com o bumbum, bumbum Faz com o bumbum, bumbum Faz com o bumbum, bumbum No funk ela bate e faz placa e tudum Faz com o bumbum 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 Obrigado.